Música Olá, boa tarde. Entre 1 de setembro e 4 de outubro, a família cristã une-se para uma celebração mundial de oração e a ação para proteger a nossa casa comum. Na linha da Laudato Si e por desafio do Papa Francisco, também vivemos por estes dias o tempo da criação. O que é que as oportunidades, que oportunidades abre à vivência nas comunidades? É o que vamos aprofundar com o Juan Ambrosio e Rita Veiga da Rede Cuidar da Casa Comum. Boa tarde, obrigado por estarem aqui entre nós no programa Eclésia. Começou dia 1 de setembro, vai até dia 4, que é o dia de São Francisco, dia 64 de outubro. Exatamente. Mas temos todo este período para o cuidado da criação numa dimensão que vai além da vivência católica, que é uma experiência ecuménica, de olhar o mundo nesta globalidade também, neste cuidado pela... Pela Casa Comum, exatamente. Pela sustentabilidade que é preciso que ela tenha. Exatamente. É um tempo importante para toda a vida das comunidades cristãs. E não só das comunidades cristãs, porque aqui o que está em jogo é, de fundo, o desafio de convocar-nos a perceber a importância que é esta questão da sustentabilidade do planeta. Não simplesmente do ponto de vista ambiental e climático, que também o é, não é? Se não damos os passos necessários, se não mudamos de atitudes, vemos o resultado que estão à vista, cada vez mais intensos, mais catastróficos. A palavra é dura, mas acho que traduz bem o que vamos vendo. Não só nesses aspectos, mas noutros aspectos que a temática deste tempo de criação do ano de 23 também quer convocar, que é a questão da justiça e da paz. Ou seja, a sustentabilidade com uma ecologia integral. E é isso que está na base desta proposta. E é, se quisermos, a novidade que o Papa Francisco traz, porque o tempo da criação não é uma proposta inicialmente católica, ela nasce no universo cristão, mas dos nossos irmãos. Depois, a partir da Laudato Si, Francisco convoca a Igreja Católica para aderir também a esta dinâmica e aí sim com a sua proposta de ecologia integral. E isso é que nos convoca para estas outras dimensões, que sem descuidar a questão ambiental e climática, vai muito mais longe do que isso e coloca também no centro o cuidado com a pessoa, com a construção da sociedade, com os ambientes urbanos, culturais, com tudo o que estamos, no fundo com que humanidade queremos ser. E isso que está bem compaginado e bem traduzido num grito que tem duas vozes ou numa voz com duas tonalidades que na Laudato Si percorre todo o texto e a partir daí sempre se diz que é a escuta do grito da terra, ambiente e clima, as dificuldades da tal sustentabilidade do nosso planeta e o grito dos pobres, porque estas alterações estão a provocar enormes situações e aqueles que mais sofrem são umas vezes mais os mais frágeis, os mais pobres e, portanto, nós não podemos procurar um cuidado da terra, um cuidado da casa comum que ignore as pessoas que vivem e que também participam dessa casa comum. Rita Veiga, a rede cuidar da casa comum tem esta preocupação também de envolver cada vez mais setores da igreja também e da sociedade nesta causa do cuidar da casa comum e para os cristãos e as comunidades cristãs com esta particularidade de que isto não é só sustentabilidade é uma questão de conversão pessoal de vida e que não está desligado da identidade cristã de cada um. E nós pomos um pouco a tónica na ideia de que tem de mudar os estilos de vida, quando o Papa Francisco fala da economia que mata, por exemplo, também é a chamar a atenção de que as coisas não estão desligadas, a ecologia é a ecologia integral, abrange tudo e não podemos estar a centrar-nos e depois deixar o resto, seguir o caminho do desastre que neste momento, infelizmente, começamos a ter a sensação de que é o que acontece. É mais visível na parte da sustentabilidade do planeta, que digamos que ouvir o clamor da Terra é ver como ele se queixa, não é? Os gritos são muito fortes, mas o resultado disso na vida das pessoas, e como dizia o Juan, os mais frágeis sofrem mais e afinal foram os que menos contribuíram para o desequilíbrio que causou tudo isto. Agora, neste momento, há duas vetentes que me parecem muito importantes, que é as pessoas, por um lado, tomarem consciência de que isto passa por mudar estilos de vida, ou seja, não é tentar pôr uns remendos para continuarmos a fazer as mesmas coisas, é aceitarmos que nos temos que interrogar porque quer ações, quer omissões têm consequências e elas estão à vista. E, por outro lado, para procurar essa sobriedade, essa diminuição do consumo, essa responsabilização por tudo o que vai acontecendo, há uma vetente espiritual que é essencial e que, eu diria que para mim, se concretiza com verbos muito simples como contemplar, maravilhar-se, como dizia a Rachel Carson, no famoso livro dela, mas que são coisas que as pessoas, se não experimentaram, sabem o que isso é. Se não experimentaram, valia a pena esforçarem-se por isso, porque iam ter uma surpresa agradável. Bom, na vivência cristã, católica, chamamos pecado a muita coisa, mas ainda chamamos pouco a estas faltas, digamos assim, contra a sustentabilidade. Exatamente. Não pesa muito ainda na consciência. Exatamente. É bem observado isso. E acho que devemos observá-lo. Vou fazê-lo é para o lado positivo e desde o fazer para o lado negativo. Não tanto vermos isto como um pecado que o é, ou seja, se quisermos pensar, e é isto que é o pecado, que é uma quebra de relação, uma quebra de não pôr, não dar a devida atenção ao que é o essencial e, sobretudo, quebrar a relação com Deus, perceber que o não cuidado da criação, o não cuidado da casa comum, o não cuidado dos outros, que é também cuidar da casa comum, é a quebra da relação com Deus. Ou seja, não podemos mais, no âmbito cristão, pensar a relação com Deus simplesmente unidirecional, ou seja, a minha relação com Deus é via direta com Deus. Ela passa obrigatoriamente, não pode deixar de passar obrigatoriamente pela relação com o outro e pela relação com este planeta que habitamos. E o que esta proposta faz é incluir isso, ou seja, a maneira como nós cuidamos ou não cuidamos da casa comum é também a maneira como nós vivemos ou não vivemos a espiritualidade, como nós mostramos ou não mostramos a nossa fidelidade a Deus. Ou seja, ela passa a ser também critério de fidelidade e critério de proximidade. É interessante, há três palavras que eu gostava de destacar quando se pensa no tempo da criação e se quer apresentar o tempo da criação, uma pequenina frase do Papa Francisco diz que o tempo da criação é um tempo de graça, que a Igreja em diálogo ecuménico oferece à humanidade para renovar a sua relação com o Criador e com a criação, por meio, e cá vêm as três palavras, da celebração, da conversão e do compromisso. A celebração do que é a beleza da criação, aquilo que a Rita terminou a dizer, temos um mundo que é bonito, no qual há coisas feias, no qual acontecem coisas feias, mas um mundo que sempre nos maravilha as imagens típicas do pôr do sol, daquelas grandes paisagens e horizontes, de tanta beleza em todos os recantos, todos os países até dizem isto é o lugar mais bonito da Terra, porque o lugar mais bonito da Terra são todos, não é? E portanto essa beleza tem que ser celebrada, e nós fazemos parte dessa beleza, às vezes se calhar maravilhamos-nos com a beleza de uma grande paisagem, esquecemos o que é a beleza da humanidade em si, ainda que ela muitas vezes esteja desfaiada, mas a humanidade é bela, é criatura de Deus, não pode deixar de ser bela, não é? Portanto a celebração da beleza, depois a conversão, a conversão dos estilos de vida, de facto, nós temos que aprender a viver de outra maneira. É evidente, não é? Nós não precisamos, eu digo a brincar, nós não precisamos de 40 casacos lá no armário de casa, para depois termos um problema todas as manhãs, é qual é que eu vou vestir? Se calhar 20 chegam, e já estou a exagerar muito, não é? Talvez até seja possível com 10, ou mesmo com 5. Temos que mudar de estilos de vida, os dons do planeta não são infinitos, portanto, se o que temos no planeta não é infinito? Se há alguns têm cada vez mais, isso só pode ser à custa dos outros, portanto, se alguns têm cada vez mais, os outros têm que ter cada vez menos. Parece-me uma conta simples, temos que mudar de estilos de vida. A conversão é verdadeiramente importante. E isso não é por uma convicção de que essa é a atitude mais correta, até que essa é uma maneira boa de mostrarmos a nossa fidelidade e a nossa opção cristã, que seja pelo menos pelo, por vermos que se não mudamos de atitudes, se calhar vamos passar mal, porque as alterações estão aí, as consequências estão aí e são boas de ver. Portanto, a questão da conversão é fundamental e, finalmente, o compromisso. Isto tem que ser um compromisso e um compromisso em conjunto da humanidade enquanto tal, não só dos cristãos. Os cristãos assumem isto e oferecem isto também, esse seu compromisso juntamente com os outros. Eu até diria que, se calhar, estamos na altura de fazer que isto não seja só um diálogo ecuménico, mas mesmo um diálogo interreligioso, não é? Ou seja, que seja capaz de ir para essas outras esferas, mesmo um diálogo com aqueles que, porventura, dizem, e há quem o diga, que não tem qualquer tipo de opção religiosa. Os chamados não-crentes, embora esta categoria precisasse de ser muito bem explicitada. Mas é um diálogo que tem que ser com toda a humanidade, porque é toda a humanidade que é convocada para responder a este desafio. E aí os cristãos podem verdadeiramente oferecer, porque têm pela criação este outro olhar, que lhe pode dar, outra dimensão e outro horizonte de ser também algo que Deus quer, que Deus ama, que Deus criou, não é? E, portanto, isso ainda os pode motivar mais a terem essa atenção e esse cuidado na linha da celebração, da conversão, do compromisso. Rita Veiga, nós estamos neste tempo da criação, neste período do mês e picos. Cinco semanas. Mas a rede Cuidado é Casa Comum trabalha o ano todo, não é? E é uma proposta para todos os dias. O que é que vão desenvolvendo também nesta rede, não é? A quem querem chegar, os projetos que vão elaborando para comunidades, para escolas, como é que tem sido o vosso trabalho? Tem várias frentes, de facto. Porque a rede em si é uma rede, não é? Portanto, conta depois com os membros, com as pessoas que se quiseram juntar e que também vão tendo as suas iniciativas. E nós tentamos apoiar, dar forças e criar sinergias entre os membros. Mas damos muita importância e destacamos bastante, por exemplo, a colaboração com escolas e a ação em escolas, porque o plano da formação é importante. E aí temos mesmo um grupo, uma equipa que funciona com regularidade, com membros que estão ligados ao ensino, desde a instrução infantil até às universidades, temos de tudo, e que desenvolvem um bocado estas preocupações e vão cada um também, criando as suas atividades e as suas iniciativas. E depois aquilo com que nós já nascemos, com essa focação, que aliás lembro que a Manuela Silva teve até mesmo aqui ocasião de lembrar isso, que a ideia era criar pequenos núcleos nas comunidades locais. Isso, digamos, que não correu com a facilidade com que nós tínhamos pensado e idealizado. Mas existem vários focos de conversão ecológica, que é como lhe chamamos, em paróquias e até em escolas e grupos. E lá vão fazendo o seu caminho também, que passa pelo melhor conhecimento da Laudato Si, e isso vem ao encontro dos objetivos da rede, desde a sua criação, dar a conhecer e aprofundar a mensagem da encíclica Laudato Si, que nós continuamos a considerar uma nancial inesgotável, e depois ir fazendo caminho de conversão ecológica, passando por aprender a cuidar melhor deste planeta que nos foi confiado, e a nós e aos outros todos, não é? E cuidar também das criaturas, a começar pelas criaturas humanas, e depois isso tudo, sempre acompanhado pela ideia de que há uma espiritualidade que é indispensável para que o caminho não se torne mais uma destas apostas que nós vamos fazendo e depois a evolução traz as alterações. Mas depois para, não sei se também se referir a isso, porque para o tempo da criação, nós apesar de trabalhámos o ano todo, nessa altura temos atividades específicas, para nós é o tempo forte. Exatamente, nomeadamente dia 30 há um encontro, não é? O Somos Terra. Também Somos Terra. Também Somos Terra. Convém dizer, se calhar, o porquê desse nome, que pode soar estranho, não é? Para muitos ouvidos, também Somos Terra, porque durante muito tempo talvez tivéssemos caído neste erro de dizer o planeta, a Terra, é simplesmente um espaço que nós habitamos e que nós ocupamos. E isso permitiu uma certa atitude de quase de predador, não é? De predar o próprio território, os próprios dons da Terra e, portanto, usá-los, porque eles estavam aí simplesmente para ser usados. A Laudato Si, a determinada altura, tem esta expressão, nós também Somos Terra. Para dizer o quê? Que no fundo, deixem passar esta imagem, os fios com que se tece a Terra são os mesmos fios com que se tece a nossa existência. Portanto, nós somos também feitos desse material, deixem de dizer assim. E por isso a expressão também Somos Terra. Nós não somos só Terra. Temos outras dimensões que fazem do ser humano um ser distinto de todos os outros seres. Mas também Somos Terra. E, portanto, a Terra não é simplesmente um espaço que a gente habita e que pode usar o nosso belo prazer. Em certo sentido, a nossa vida é também partícipe e colaboradora da vida da própria Terra e vice-versa, não é? E por isso também somos Terra. E isto dá-nos outra responsabilidade, não é? Isto não é simplesmente para uso fruto. Isto tem a ver com a nossa própria existência. Não só, e essa seria a dimensão mais evidente, porque ela é a condição de possibilidade para que a gente possa existir. Se este planeta não for habitável, nós não o habitaremos. E pode-nos acontecer o que aconteceu aos dinossauros, não é? Embora seja uma história que está sempre a ser contada de maneiras diferentes. Ou seja, tem que haver condições de habitabilidade, mas é mais do que isso. E é o que nós tentamos pensar com este encontro. Também Somos Terra. Depois várias temáticas são trabalhadas. Há também esta oportunidade de encontro, não é? Com esta, neste mês, mas também com esta causa da sustentabilidade, que é o encontro com aqueles que, pelo itinerário de fé que fazem, não são inteiramente coincidentes, mas nesta percepção do mundo é crucial também este aproximar-nos dos outros. Há este lugar de partilha entre os cristãos, não é? Neste projeto, também sempre com este horizonte de se abrir mais ao interreligioso, isso seria interessante. A rede de cuidar da Casa Comum é também um espaço de encontro. Embora o nosso desejo seja dar esse passo para o interreligioso, o que temos desenvolvido é a relação ecuménica, não é? Com outros irmãos cristãos. E essa até corre muito bem, porque curiosamente, ou não, nesse âmbito do cuidado da terra, dos outros nossos iguais e de uma certa espiritualidade, nós estamos em comunhão. O diálogo flui sem nenhum obstáculo. E na altura do tempo da criação, temos desde o primeiro um tempo de oração ecuménica, que é preparada com eles e realizada com o COPIC, com a Aliança Evangélica e outros, com quem, aliás, assinámos um memorando em relação a uma coisa que está a avançar, embora vá dando os seus passos, que é o projeto Eco-Egrejas, não é? Mas, entretanto, este ano até o tempo de oração ecuménica vai ser no dia 30, no próprio dia do encontro que também somos terra. Queríamos, mas não é possível fazer, coincidir nas horas com o encontro de TZ, que vai haver, mas estaremos em comunhão com eles. E isto já em ligação com a reunião do sinodo, que é uma coisa que nós também não nos passa ao lado, não é? É numa igreja sinodal que nós, que ainda por cima temos experimentado o que isso é e gostamos, é nesse espaço com essa igreja sinodal que nós achamos que fazer avançar todas estas causas, tentar encontrar a resposta para as nossas preocupações faz cada vez mais sentido. E passa por aí a eficácia também desta causa, não é? No encontro de todos, no superar barreiras, que às vezes não são assim barreiras tão intransponíveis quanto isso, por vezes nem barreiras são, mas há aqui todo um aproximar e um partilhar de objetivos. O tal compromisso em conjunto que aqui se referia, e essa imagem das barreiras, que às vezes não são e surgem assim, essa imagem pode ser também pensada a partir da própria temática, a temática que nos é proposta, como já fizemos referência, é que a justiça e a paz fluam como um rio. E a imagem do rio é uma imagem poderosa para isto. Sinalizaria duas dimensões. A primeira, vermos como um rio, quando está com a sua força, quando é um rio vivo e com o caudal que lhe pertence, é capaz de fecundar as margens, de manter o verde, de dar bom ambiente, de dar logo outra beleza. E quando o rio não é cuidado, a gente vê o leito ali, cheio de lixo, seco, que só nos faz pensar na morte e na tristeza que é aquilo estar assim. Portanto, esta imagem é poderosa, não é? De como o rio é, de facto, capaz de vida e de beleza, quando devidamente cuidado. A outra dimensão tem mesmo a ver com os obstáculos. Estamos muito habituados, se calhar para quem mora mais em Lisboa, de olhar para aquele rio bonito, que é o rio Tejo, como algo que nos para da outra margem, não é? E o rio pode ser essa separação. Mas se nós, por exemplo, tivermos presentes aqueles povos que vivem ao pé dos rios, por exemplo, a Amazónia, o rio não se para, o rio é a via de comunicação, é através do rio que eles se relacionam uns com os outros. E, portanto, o rio também tem esta imagem de ligar os povos que estão, ou de uma margem ou de outra, era, portanto, de alimentar esses povos, de pôr-nos em comunhão, de saber juntos tratar desse rio. Portanto, esta imagem poderosa deste rio que foi fecundando, dando vida com a dimensão da justiça e da paz. Porque isso é importante. Nós não podemos, de facto, pensar numa sustentabilidade ecológica que não promova a justiça e que não promova a paz. Exato. E é o tema que está em causa. Temos de não nos permitir mais além, mas garanto que ficamos já na expectativa desse encontro. Nós também somos terra. Na Agência Eclésia, particularmente atentos. É obrigação nossa também. Exato. São membros da rede. Claro. Sem dúvida. Muito obrigado pela vossa partilha e presença hoje aqui no nosso programa. A terminar, agradeço a sua atenção. Contamos consigo amanhã, à mesma hora. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri